Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Linha e o corpo, tanta coisa pra pagar Desempregado, cantinho pra trabalhar Fila pra tudo, tem fila até pra mexer Isso aqui é um absurdo, desse jeito assim não dá Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Mulher brigando, falta carne na panela Se tá faltando, tem que dar razão pra ela Saco vazio, nunca aqui parou de pé Também cheiro ela não viu Doitada dessa mulher Tá nervoso? Vai pescar Fica frio, não adianta esquentar Tá nervoso? Vai pescar Cabeça fria, bota as coisas no lugar Trânsito lento, carro nem sai do lugar Tem um maluco buzinando sem... Tchau